Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala copiadores e copiadoras, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. E aí, hoje vamos falar aqui de jogos que copiaram. Entretanto, não estamos falando daqueles jogos que copiaram e fizeram algo bom, né? Porque existem vários jogos que se inspiram ou às vezes até copiam na cara dura mesmo. Mas lançam um produto às vezes melhor que o original. Não, hoje vamos falar de jogos ali que copiaram na faceta, na cara de pau mesmo. Mas deu ruim, era ruim, cara. O jogo era ruim, não tinha nada de inovador. Era só um Ctrl-C, Ctrl-V e ninguém gostou desses jogos. Quer dizer, alguns gostam porque é uma cópia meio que mal feita, então por ser meio trash a galera gosta. Mas em geral são jogos ruins, eram ruins, copiaram os outros jogos ainda, então ficaram duplamente ruins. Vamos falar desses joguitos aqui maravilhosos. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Me sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram está passando na descrição. E muito obrigado, galera, pelos 200 mil inscritos que chegamos. Agradeço a vocês aí, que são parte do canal. E se não fosse por vocês, embora essa fase seja bem clichê, mas é verdade. Se não fosse por vocês, não teríamos chegado nessa meta. Muito obrigado, de coração. Então vamos falar aqui dos jogos que copiaram na cara dura. Bem, eu não preciso dizer que Mario Bros. talvez seja um dos jogos mais populares ou mais popular de todos os tempos. Sei lá, até a sua avó de 75 anos provavelmente já ouviu falar de Mario. Nem esquece que seja uma vez na sua vida. E é óbvio que quanto mais popular um jogo, mais cópias vão surgir aí. Mais jogos inspirados nele, mas também aquelas cópias bem xoxa mesmo, né? Uma delas era que ficou bem famosa, porque ela inclusive saiu na época do, mais ou menos, do auge do Mario Bros. Que foi o jogo chamado Diana Sisters. Na verdade, o nome completo do jogo era The Great Diana Sisters. O que, né? Pô, você tira o Super, vira Great, você tira a Mari, agora temos a Diana, que também é um nome italiano. E Brothers virou o Sister, simplesmente inverteu ali, que é um personagem feminino, e tirou o Super e virou Great. Já não é tão Super, é só grande, só Great. E aí o jogo é um copizão, um Ctrl-C bem do Mario aí, porém, ele tem tudo refeito nos mods do seu jogo. E o jogo vai ter, cara, muita semelhança, principalmente os inimigos que parecem, cara, tipo, parecem demais mesmo, sem sacanagem. Parece, basicamente, que eles pegaram os inimigos do Mario e fizeram uma reskin por cima, pra não ferrar com direito autoral. E colocaram no jogo a questão ali dos cenários em si, dos blocos que você pode bater também com o personagem. E os blocos caem até um reloginho, tem tirozinho de fogo igualzinho o Mario, muito parecido. E é óbvio, né, que a Nintendo com esses jogos, ela já manda remover mesmo. Na época teve uma treta aí, falaram que a Nintendo processou, mas parece que não, ela só mandou os caras tirarem. E olha que coisa, os caras são hardcore, sabe por quê? Porque depois de um tempo, eles lançaram o Genesis DS. Sim, lançaram um jogo que era uma cópia do Mario pra plataforma da Nintendo, tem esse jogo no DS. Claro, aqui, muito mais bem feito, os inimigos estão um pouco mais característicos, né, não tão copiadão. Mas eles mantiveram muitas coisas que tinha no Super Mario Bros., muitos conceitos ali que eles copiaram no Super Mario Bros. nessa versão, o que é sensacional, né, sensacional. Mas o Genesis era uma cópia bem mal feita, assim, não era um grande jogo, não tinha nada de acrescentar. Só pra galera mesmo que não tinha um Super Nintendo, tinha um Comodoro, um PCzão da vida, dava pra jogar isso aqui. Se tem um jogo que fez bastante sucesso também foi o Overwatch. E na época ele acabou lançando tanta tendência que vários jogos copiaram. Sem ser essa teta contra Paladins e Overwatch, que embora sejam jogos semelhantes de algumas formas, é difícil saber quem imitou quem. Tem boatos aí que é o Paladins, outros falam que é o Overwatch. Mas existem as cópias realmente descaradas do Overwatch. Uma delas é o Traeger Run, que é o jogo da On Game. Oh, meu Deus, On Game, saudade quando você fazia o meu querido Gumball. É uma empresa que a galera mais consegue usar hack do que tudo, e talvez esse jogo seja hackeado futuramente. Mas é um jogo que também é uma cópia descarada de Overwatch. A única diferença é que eles vendem o peixe mais ou menos da forma de que o jogo fosse rodar em PCs fracos. O que de fato sim, o jogo tem gráfico bem baixo aí. Mas você vai ver uma cópia descarada. Você vai ter o escudo do High Heart, você vai ter uma personagem igualzinha ao Genji, só que ao invés de tacar shuriken ela taca cartas. A animação é muito parecida, véi. Só que você vê que é um jogo um pouco mais truncado, ele parece um pouco mais duro. Não tão bom quanto o Overwatch, não tem novidades o suficiente pra deixar você preso no jogo, pra te dar motivo de jogar. A não ser que tu tenha um PC da Xuxa, né? Talvez sim. Mas, enfim, não é um jogo muito bom, não adiciona nada de bom. É só uma cópia descarada e ruim de Overwatch aí. É, pois é. Estão lançando cópias de Overwatch e o Battle of Overwatch esteja meio morto, né? Dark Souls recebe centenas de jogos aí que são semelhantes, alguns bem cópias mesmo, que ele. Mas muitos aí até, de certa forma, conseguem fazer um jogo decente, um joguinho legal ali. Às vezes meio sem tanta inovação, outro com umas inovações boas. Mas tem jogos Souls aí que são uma vergonha. Mas talvez um dos que eu tenha jogado que é semelhante e copiado em certos aspectos é o Immortal Unchained. Quer dizer, esse jogo, ele é a Fórmula Souls, só que ele adiciona como um elemento de diferencial armas. Então você pode atirar como se fosse um shooter ali em terceira pessoa, mas com essa fórmula de Dark Souls. Então tem momentos que você vai ter aquele combate mais próximo ali e tem momentos que você vai sentar o pipoco. Mas o jogo, ele tinha sérios problemas pra conseguir balancear isso, né? Balancear a jogabilidade de um jogo estilo Soul com arma, deixando o jogo meio que injusto, principalmente nos leves. Os leves tinham algumas armadilhas, tipo, colocadas, espamadas no chão, assim. Só pra te pegar na armadilha, você via que era algo meio forçado, sabe? Os inimigos eram enjoativos, o jogo era bugado, tinha muitos problemas ali, né, de performance. E não era tão divertido assim como o Dark Souls. O combate era meio durão, não funcionava direito. Então ele tinha dificuldade de Dark Souls, mas em compensação, né, o Dark Souls tem o seu combate certinho, polidinho, pra você superar essa dificuldade. Aqui não, então acabava tornando o jogo um pouco mais injusto. Então ele foi bem fraco aí, o que me fez, inclusive, achar que a Fórmula Souls com tiro não daria certo, algo que se provou contrário quando saiu o Remnant, por exemplo. Que não, dá pra fazer, simplesmente era um jogo que era fraco mesmo. Infelizmente, ele era bem, bem, uma cópia bem ruinzinha. E um outro aqui, só pra falar que, eu chamo de cópia, mas ele nem podia ser chamado de jogo, é o Spear of Destiny. Esse jogo é absolutamente horrível, horrendo. Tudo, tanto na sua gameplay, de você andar com o personagem, tanto no jogo em si, tudo é muito mal feito, os gráficos são horrorosos. O jogo simplesmente faz você andar de um ponto ao outro, em linha reta, basicamente, um campo aberto, você anda de um ponto pro outro, longe pra caramba, assim, só andando mesmo, sem fazer nada. Aí você chega lá numa arezinha, que spawna um inimiguinho, e você luta, velho, é horrível. O Unchanger, ele é um jogo ruim, assim, se for comparado de uma forma honesta. Mas se for comparado de uma forma trash mesmo, dane-se a vida. Esse aqui é o pior, esse aqui é horrível, é horroroso. Sério, não joguem. Agora o Fortnite tem algumas tantas também, né? É um jogo que lançou muita tendência, embora tenha outros jogos também no mesmo estilo, que veio antes, papapipas. Entretanto, algumas cópias mais descaradas desse tipo, talvez venha ser do X-Blaze, aquele jogo que você, se você comprou, eu sei que você comprou pela capa, amiguinho. Estou de olho em você. Inclusive, eu já joguei esse jogo pela capa. É nóis. Enfim, esse jogo, ele é bem ruim mesmo. Ele é fraco. A história dele é muito fraca, né? O jogo, depois de um tempo, ele fica mega repetitivo, só ordens de inimigo vindo, linear, esmaga, esmaga botão, inimiguinho, tirozinha, magia, efeitinho na tela, ordens e ordens de inimigo, linha reta, acabou. É cansativo chegar até o fim. É um jogo entediante, chato, uma cópia muito mal feita de Gora Foa, misturada com ali um pouquinho Tomb Raider também, com uma protagonista que a única coisa que sabe fazer é ser bonitinha, né? Pra poder fazer os marmanjão gastar dinheiro com esse jogo. É, a gente caiu no bait. Mas, é isso. É uma cópia muito chocha de Gora Foa, embora eu particularmente goste desse jogo, porque foi um jogo que, na época, foi difícil de eu conseguir fazer rodar no meu PC. Então, eu fiquei frustrado que eu não consegui jogar o jogo. E lá no 360, depois, eu fui e consegui rodar. Aí eu joguei feliz da vida. Então, eu reconheço que é um jogo ruim, mas pra mim tem esse efeitozinho aí que eu gostei. Gostei sim, né? Tô à vontade de jogar mesmo. E é isso. É basicamente isso. Mas é um jogo, uma cópia bem descalada de Gora Foa, bem fraca, bem ruizão mesmo. Mas, talvez, a semente aqui do bolo seja Super 3D Noir's Ark. Não simplesmente porque esse jogo é uma cópia de Wolfenstein e Doom e pegava a mesma engine desses jogos. E ele era ruim numa época em que vários jogos se inspiravam. Tem vários jogos aí que são muito inspirados em Doom e eram muito bons. Esse aqui não, porque esse jogo, esse jogo, ele era tipo aquele primeiro que não podia fazer jogos violentos estilo Doom e tinha que fazer um jogo mais amigável. E nasceu esse jogo. Simplesmente você controlava o Noé dentro da arca dele com o estilingue em que ele tinha que controlar os animais ferozes. Então ele atirava o estilingue ali que era uma comida que fazia os bichinhos dormir. Era um jogo totalmente amigável pra você jogar na sessão da tarde tranquilinho. O porém desse jogo, que além dele ser ruim por causa disso, né? Tem uma música enjoativa, é pouca variedade de animais, né? É um gameplay repetitivo. Ele fica bem chato com o tempo. O seu desenvolvimento é tão bizarro quanto esse jogo. Porque ele era um jogo que era pra ser lançado pro NES, pro Nintendinho, né? Um jogo ali com o tema de Hellraiser. Hellraiser, ele comprou. O cara que criou esse jogo, a empresa, comprou os direitos de Hellraiser. Se você não sabe, o Hellraiser é uma franquia de jogos de terror. Terror mesmo. Cara, o jogo virou Hellraiser, mas eles não conseguiram desenvolver a tempo. Teve problemas aí devido à tecnologia do Nintendinho e tal. E aí acabou que expirou o tempo e eles lançaram esse jogo, velho. Um jogo baseado na Arca de Noé. Eu fico imaginando por quê, tipo, por quê? Tipo, eu queria um jogo de terror violento mudo pro jogo da Arca de Noé, maluco. É sinistro. É uma das cópias com umas histórias por trás mais bizarras do que eu já vi na minha vida. É muito louco. Enfim, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E fui. E fui. E fui.